E como que foi esse processo de você conseguir identificar que estava ficando maior do que dava para acompanhar ali em paralelo, né, os dois projetos, trabalho e empreendedorismo, quais foram os sinais e como que você se preparou para esse salto de fé, né, que a gente fala tanto? É, um salto de fé. Cara, bom, eu tive de certa forma uma sorte pelo seguinte, o negócio ele estava indo bem, o meu negócio, por outro lado a empresa estava começando a ir mal, né, para quem acompanha um pouco da história do Ike, ali em meados de 2014 as empresas estavam indo muito mal, mas eu já tinha criado ali um bom networking no mercado, uma experiência muito boa, eu podia mudar para outra empresa. Mas eu parei para refletir sobre o seguinte, eu falei, olha, eu tenho um negócio que eu posso me dedicar e eu acredito que ele possa crescer, eu estou muito novo, em 2014 eu estava com 25 anos, 25 anos, eu falei, pô, eu estou com 25 anos, é o momento de arriscar, juntei aqui uma certa grana que eu posso, eu saí duas semanas depois que eu saí da empresa, eu fui para o Vale do Silício, exatamente para me dedicar à minha startup. Eu falei, então, esse é o momento que as coisas estão casando, para que eu vá. E eu sempre, assim, tive uma criação dentro de casa mesmo, sempre fui muito criado para ser ousado mesmo, não ficar me apegando, ah, tem só seis meses de grana, não sei o que, nunca me prendeu muito isso não. Eu fui na cara e na coragem para me dedicar àquilo. Mas o processo foi muito difícil, assim, e não é fácil. Eu lembro direitinho de um dos mentores que eu tive, que ele falou, eu falei com ele, ah, eu vou sair aqui da empresa, tocar o meu negócio durante seis meses e se nada der certo eu volto para o mercado corporativo. Ele falou, cara, se são seis meses é melhor você nem se dar o trabalho de sair, porque em seis meses você não vai conseguir resolver nada. E dito e feito, assim, seis meses eu tinha avançado em algumas coisas, mas estava longe de ter um negócio que fosse sustentável, que eu pudesse ter aquela qualidade social, por assim, colocar, que a grande empresa me dá, de estar caindo dinheiro todo dia, todo mês, né, na sua conta, de você não precisar abrir mão de alguns ambientes sociais porque você tem que dedicar ao seu negócio, porque você está precisando economizar. Então, o processo, ele foi muito mais duro do que a tomada de decisão. E esse processo me causou um bom nível de resiliência para que eu persistisse ao longo dele e sou muito grato por eu ter conseguido aguentar ao longo desse tempo. Porque, de fato, hoje eu sou extremamente satisfeito com aquilo que eu vim criando, que eu passei, porque eu acumulei de experiência e se eu tivesse, de fato, voltado para o mercado, eu estaria extremamente frustrado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.